Usar máscara numa cidade quente é muito sufocante, você fica, meu Deus do céu, falta passar mal, mas a gente tem que ter cuidado, né? Então tem que usar, né? Essa é a Ana Lúcia Romão. Ela é diarista e vive na zona leste de Fortaleza. Aqui, do friozinho do começo do inverno em São Paulo, a gente resolveu bater um papo com quem vive na capital do Ceará. Vamos entender como as pessoas de lá estão lidando com o isolamento social em meio a um calorão que chega até 30 graus. Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. Fortaleza tem muita coisa boa. É bem conhecida pelas suas praias lindas e o clima quente. Só que esse último atributo tem tornado mais difícil o uso das máscaras de proteção por lá. Tem dia que não tem vento, aí é muito calor. Você, se pudesse ir para onde ir quando está quente, é andar com um ventilador, né? Porque você toma banho, já é indo atrás de um ventilador. É muito calor, né? E esse calor, usar essas máscaras, é sufocante. Quem concorda com a Ana Lúcia é o Marvin. Ele trabalha como repositor em uma loja de utilidades no centro de Fortaleza. Olha, usar máscara é bem difícil, né? Porque o calor é muito grande. A gente acaba suando muito. E quem trabalha também no centro da Fortaleza, nem todos têm ar-condicionado. As lojas são muito quentes, são só ventiladores. É difícil ter uma loja que tem ar-condicionado. Aí você acaba... o calor acaba aumentando mais e mais. Sem falar que a gente também usa a proteção. É aquela proteção de plásticozinho na frente. Porque é para se sentir mais seguro, né? Para você ter uma ideia, de acordo com o site Climatempo, a temperatura na capital searense em junho tem sido de no mínimo 23 graus. A máxima chega a 30. Assim, aqui em Fortaleza para usar máscara está bem difícil, né? Porque aqui é muito quente. Aí ter que passar agora seis horas direto de máscara dentro do trabalho está sendo difícil. A gente, porque soa muito, a gente fica com a garganta muito seca. Às vezes, até sem querer, a gente acaba tocando na máscara e tirando para poder tentar respirar um pouco. Mas aí a gente está tentando se adaptar, né? Estou usando três máscaras por dia. E ainda, além da máscara de tecido que eu estou usando, eu uso aquele protetor facial, que é de plástico. A Catiana também trabalha no centro da cidade como operadora de caixa em uma loja de utilidades domésticas. Ela, o Marvin e a Lúcia são da mesma família e vivem no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, que fica na zona leste de Fortaleza. No começo do isolamento social na cidade, entre os dias 8 e 14 de maio, o bairro registrou, inclusive, uma das maiores taxas de isolamento social do município. A Ana conta um pouco sobre como ela observou a vizinhança dela. É periferia, tem muitos trabalhadores e muita gente ficou em casa respeitando o isolamento. Vale lembrar que a cidade de Fortaleza adotou, por um tempo, o chamado lockdown, que na prática significou um isolamento social mais rígido, entre os dias 8 e 31 de maio. Mas na segunda-feira passada, dia 22, a cidade já entrava na segunda fase de retomada econômica, que, entre outras coisas, permite a abertura parcial de restaurantes e templos religiosos. É claro que tudo isso modificou e vem modificando a rotina da cidade. Olha, Fortaleza parou, viu? Porque bares eram abertos 24 horas completamente, churrascarias. Foram os shoppings que teve que fechar, as praias, era muita gente todo final de semana. Apesar da cidade estar reabrindo aos poucos, ficar de boa na praia ainda não está liberado. Mas o Marvin contou que nem todo mundo entendeu isso. As praias estão proibidas também, mas acabou ainda, o pessoal ainda querendo tomar banho na praia, mas acabam sendo dispensados pelos órgãos públicos. Mas Fortaleza mudou muito, o trânsito também mudou, porque era um trânsito demais, muita gente. O prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, do PDT, informou que o retorno das atividades está sendo monitorado e que no domingo, dia 21, havia sido registrado apenas um óbito por covid-19 em Fortaleza. Até o dia 24 de junho, a capital era a cidade que concentrava o maior número de infectados no Ceará, com 3.173 mortes e 33.908 diagnósticos positivos da doença. Por isso, muitos dos que estão precisando sair pra trabalhar, ainda sentem muito medo, como a própria Catiana. O medo, o medo maior que eu tenho, assim, é de se contagiar, né? Porque eu trabalho recebendo muitas pessoas, muitas pessoas passam pelo caixa, quando eu olho aquela fila, nossa senhora, eu fico imaginando, esse povo que pode ficar em casa, poderia estar em casa, né? E aí não fica, e eu tenho que estar ali atendendo todo mundo, então, o medo maior mesmo é de se contagiar. A galera está se cuidando como pode. O Marvin, por exemplo, mudou até a forma como ele almoçava. No caso do meu almoço, eu acabo me levando de casa. Evito também ir pra lanchonete, esses campos, né? Mas, lá no centro, tem restaurantes abertos, né? Que eles estão fazendo atendimento no balcão. Ele vai no balcão e pede o almoço, o lanche, eles entregam, né? Mas eles deixam as cadeiras do lado de fora, entendeu? Aí as pessoas sentam, aí vai chegando outro, aí senta, aí sai, né? Aí vem outro, senta. Aí assim vai gerando aglomerações e... Mas se tem uma coisa que quase todos estão sentindo em comum, independentemente do clima e das medidas de isolamento adotadas por cada cidade, é a saudade de quem está longe. Essa quarentena está sendo muito difícil também pra mim, porque aqui em casa tem uma pessoa do grupo de risco, né? Que é meu esposo. E também, muita saudade da família que mora no interior. Que a gente não pode ir lá pra ver eles, nem eles podem vir aqui. Está sendo muito difícil. Mas não consegui vencer essa luta. Se Deus quiser. A Ana Lúcia também lembra dos parentes que estão aqui em São Paulo. Tem minha família também em São Paulo. A gente se fala todo dia pra poder matar a saudade. Se Deus quiser não vencer essa pandemia pra gente se encontrar e matar a saudade. Por aqui a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo, pra que a família da Ana Lúcia possa se reencontrar, e pra que a gente possa curtir logo o calor de Fortaleza. Este podcast contou com a colaboração de Ira Romão. A produção foi de Ana Beatriz Felício, a edição de Anderson Menezes, e a edição de áudio de Juliana Santana. E o apoio é do Instituto Unibanco. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br, e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando seu áudio pro nosso WhatsApp. Anota aí o número. TDD 11 975 915260. Por fim, se for realmente necessário sair de casa, use sempre a sua máscara e evite colocar as mãos na boca e no nariz. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho